Uma das maneiras mais fáceis que eu gosto de fazer aqui pra achar o tom da pessoa que tá cantando, de uma música, é achar, procurar, essas duas cordas aqui de cima, procuro até aqui mais ou menos, não achei, vem um pra outra, e dali então, achei o tom e eu continuo dando continuidade nos acordes, até achar, a pessoa começa cantando lá e eu procuro aqui assim, ó. Presente Só quem caminha com ele Entende o valor Uma lágrima Derramada, montada Tô Enxugada